Bora falar do jogo da família? É tradição aqui na RFTV, vai acontecer em dezembro. Hoje, rolou a coletiva de abertura de mais um evento. Marcos Gatti e ele, Fábio Oliveira, contou pra você. Esta é a terceira edição da ação que é idealizada pela LG Moto Imóveis, com apoio de parceiros e da Prefeitura Municipal de Campinas. Um grande nome do futebol mundial, amoroso, vai estar à frente de uma equipe formada por amigos e ex-jogadores que se consagraram em clubes do Brasil e também do exterior. Esta é a terceira edição, no novo formato, no futsal, será na Arena Concórdia. E é uma iniciativa fantástica. Primeiro, que faz a gente rever grandes ídolos que já deram alegria nos campos, são ídolos do futebol. E segundo, que traz a solidariedade. Todos que vão lá participar do jogo, todos que vão assistir o jogo, vão levar dois quilos de alimentos. Esses alimentos serão para entidades sociais. Isso tem um simbologismo fantástico. Então, uma iniciativa da LG Moto Imóveis, que faz pelo terceiro ano e tenho certeza que será um sucesso. Vai unir a nossa paixão, que é o futebol, com a solidariedade. Na edição anterior, o balanço de arrecadação de alimentos contabilizou oito toneladas, que ajudaram muitas crianças e famílias com dificuldades. Nossa empresa está extremamente honrada com essa parceria público-privada, muito exitosa, porque é o terceiro ano que nós estamos realizando o jogo da família. E amoroso e amigos, então, parabenizar também o amoroso, o grande anfitrião, que aceitou de pronto participar desse jogo. E parabenizar o prefeito Dário Saad, o secretário de Esportes, Fernando Vanim, também que abraçaram essa causa. Porque, no final das contas, é um presente para a família campineira, que a LG Moto Imóveis está fazendo no final de ano. No ano retrasado, nós arrecadamos quatro toneladas e meia de alimentos. No ano passado, arrecadamos oito toneladas de alimentos. Então, foram mais de 1.500 famílias em situação de vulnerabilidade na cidade de Campinas, que no final de ano puderam ter um Natal um pouco melhor. Então, esse é o grande legado, além, obviamente, da família campineira poder assistir lendários, craques que marcaram história no futebol campineiro, brasileiro e mundial. Há exemplos do amoroso e tantas outras lendas que vieram no ano passado, ano retrasado, e vão vir esse ano também. Esse evento encerra o calendário de esportes de Campinas e termina de uma forma bem agradável, porque a gente junta um pouco de solidariedade, que é ajudar o próximo. Isso é importante, principalmente, quando a gente fala de esporte, tem o fair play do esporte, que é sempre ajudar o terceiro. E unir famílias, né? O esporte é isso. O esporte tem essa conotação não só da disputa, do gol, do ponto, da marca, mas também colocar a parte mais harmoniosa, que a gente possa se congregar e também reviver momentos com os ex-atletas. Isso que é uma grande importância, principalmente Campinas, que tem um histórico esportivo muito grande, e resgatar isso é de superimportância para a cidade. As duas primeiras edições do Jogo da Família foram realizadas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já em 2024, teremos novidades. O campo vai ser reduzido e o show vai acontecer dentro de uma quadra de futsal. Decidimos mudar um pouco o foco do campo para o futsal, porque também temos atletas que jogam essa modalidade e jogam muito bem. Então, um evento no qual a gente achou necessário poder fazer com que esses atletas e a torcida estivessem também um pouquinho mais próximos dos ídolos. E acho que o momento mais interessante, mais importante vai ocorrer dentro do jogo, que foi uma ideia que eu tive de poder fazer com que essas crianças da síndrome de Down, crianças que jogam futsal tanto para o Guarani como para o Ponte Preta, e do projeto Down que a gente tem em Campinas, participassem também desse evento junto com a gente. Então, essa é a grande cereja do bolo. O Jogo da Família com o Amoroso e Amigos acontece no dia 1º de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, no ginásio da Concórdia em Sousas. E a entrada são 2 kg de alimentos. Tudo isso com transmissão ao vivo da RFTV. Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede Família, a RFTV, vai estar transmitindo ao vivo o jogo da família, e o jogo sugestivo. Então, muito legal. A gente também está extremamente feliz com essa cobertura da Rede Família. Então, agradecer e parabenizar essa emissora muito legal, que tem acompanhado tudo de um modo geral na cidade de Campinas, na região, desenvolvimento da nossa cidade, e apoiando também o Jogo da Família, que é a 3ª edição Amoroso e Amigos. É isso, mais uma edição aqui na RFTV.